Oi, gente! Oi, as meninas! Oi, os meninos! Cê está boa? Cê está bom? Todo mundo na paz de Deus! Bom, gente, hoje eu não vou aparecer no vídeo, porque eu posicionei aqui meu celular para gravar eu ensinando a fazer esse laço bola. É o laço bola duplo. Ó, eu tenho aí no canal praticamente um curso de laço, onde eu ensino a fazer também o laço bola, gravata. Mas eu resolvi ensinar vocês a fazer o laço duplo, tá? Com duas cores. Fica lindo! Essa aqui é a fita máximo, escrito amo você, de um lado vermelho, de outro lado vermelho e branco, tá? Fica muito bonito aí para fazer decoração de cesta, para fazer vasos, do jeito que você quiser, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Primeiro, ó, nesse laço eu vou fazer um preto e branco. Eu escolhi essa fita aqui, a fita máximo. É, sempre você deixa a pontinha aqui, ó, você sempre acerta aqui com a tesoura, né? Já tá certo, só para mostrar. Aí, você empurra um pouquinho a fita de cima para frente, ó, certo? Deixa, assim, uma coisinha, assim, de nada para fora. Por quê? Porque aqui, ó, você vai puxar a fita bem certinha, tá, ó? E aqui, você vai determinar o tamanho que vai ser o seu laço bola, ó, certo? Eu não gosto de laço muito grande, nenhum, nem bola, nem borboleta. Eu, eu particularmente. Então, você mede aqui um palmo, fica perfeito, tá? Fica um laço mediano, bem fofinho, não fica aquele laço exagerado, fora que gasta muita fita, né, gente? O que que você vai fazer, ó? Você vai prender aqui dentro, é, passar aqui, ó, você passa dois durex, dois durex, pra poder ficar bem, é, bem, bem coladinho, pra não correr o risco de sair, certo? O que que você vai fazer agora, ó? Mesma coisa que eu já ensinei no outro vídeo. Mão esquerda, puxa, a mão direita, não, mão esquerda segura, só segura bem frouxinho, né, pra fita fazer esse movimento. E a mão direita, eu tenho um problema com esquerda e direita. E aí, a mão direita vai puxando, ó, 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 já puxa as fitas bem, pra você não fazer confusão. E aí, vem, ó, 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 a esquerda só, ó, ó, tá muito corrido, gente, minhas duas floriculturas, olha, não tá fácil pra gravar vídeo, mas aí eu tô pegando agora pra fazer esse esforço, pra poder, é, ensinar vocês a fazer um laço aí, um minutinho aqui de folga que eu tive aqui na minha floricultura. Ultimamente, eu tô correndo o dia inteiro, ó, tá, ó, deixa puxando bem as fitas, tem que vir arrumadinho, tá, gente, senão faz uma bagunça, elas tem que vir assim, ó, certinha, ó, direita puxa, ó, puxa, e a esquerda deixa o trem deslizar, ó, deixa o trem vir, ó, ó, tá vendo? E é rapidinho, é, dá a quantidade de fita, por quê? Porque são duas, né, gente, é duplo, tá? É rapidinho e já chega a quantidade, tá vendo, ó, chegou nesse ponto aqui, E aí, você sentiu assim, ó, o laço cheinho, uma quantidadezinha boa, assim, ó, você vai sentir na mão a hora que tá bom. É, eu não sei de centímetro aqui, que eu não tô com régua, mas é uma quantidade que fica assim, cheinho, fofinho, assim, bem assim, ó. Aí, você vem, tá, e vai vir cortar aqui, ó, corta aqui a fita, e lembrando, ó, você sempre faz esse movimento com a parte do meio aqui, ó, tá? Ó, fez isso, o que você vai fazer? A famosa gravatinha, tá, gente? Ó, você faz isso aqui, ó, isso aqui, ó, tá, ó? Essa tesoura não tá das mais molada, mas tudo bem. Ó, vira, vem do outro lado a mesma coisa, ó, ó, dá a viradinha, tá? Não pode deixar muito fino e não deixar muito grossa o gargalinho aqui, o pescocinho, porque senão ela, se você deixar muito fino, ela arrebenta. E se você deixar muito largo, você vai ter dificuldade de abrir a fita depois, abrir o laço depois, tá, gente? Ó, de novo, você vai fazer essa voltinha, ó. Certo? Agora, você vai unir aqui, ó, unir aqui os pescocinhos, certo? É, sempre você tem que acertar essa ponta aqui, ó, que sobra, não tem jeito, pra ficar unidinho. Aí, eu vou pegar uma fita, pra me amarrar bem aqui, ó. Você vai amarrar bem o pescocinho aqui, da fita, ó, aperta bem, aperta e aperta. Certo? O que que você vai fazer? Gente, você vai abrir, de um lado você começa a puxar, ó, só vai vir a fita preta, ó. Puxou, virou. Do outro, a branca. Não adianta, de um lado vai ser só a cor que vai sair, e do outro só a outra cor. Aí, ó, você puxa com a mão direita e vira. Mão esquerda, puxa e gira. Sempre você dá essa volta aqui, ó, gente, tá? Ó. Puxa e gira, ó. Puxa e gira. 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 E gira. E assim você vai, você vai começar a fazer assim, ó, devagarinho. Sabe assim, ó? Assim, ó. Mas eu já faço rapidinho, mas eu tenho que fazer na velocidade pra vocês entenderem aqui como é que fica o laço, tá? Então, terminei de abrir um lado, certo? Bora abrir o outro, ó. Puxou de novo. Tá vendo aí, gente, ó? Puxou de novo, puxou. Puxou, puxou e girou. Tá em volta agora. Puxou e girou, puxou. Chega o cliente aqui, gente, eu atendo e... Puxou e girou. Ó. Peraí. Puxou e girou. A própria cor vai indicar pra você pra qual você tem que puxar pra qual lado. Lembra-se que eu comecei puxando o preto, o preto ficou sempre desse lado esquerdo e o branco ficou sempre do lado direito. Não tem jeito. Vai ficar assim, ó. Não vai misturar. Não vai ter como você... Se você puxar do lado que tá branco, a fita aqui no caso, e sair a preta, você tá puxando a fita errada. Ou você tá puxando duas. Então, você presta atenção, ó. Presta atenção na cor. Tá, ó. Puxa. Puxou. Branca. Preta. Então, é isso, ó, gente, ó. Puxou, girou. Ó. Puxou, girou. E a última que sobrou, certo? O que que você vai fazer agora? Você vai procurar aqui o meio da fita, ó. Você vai achar aqui, eu vou centralizar aqui a fita. Você segura aqui, ó. E aí, você vai dar só uma mexida aqui, ó. Você vai dar só uma mexida. Vou dar uma girada aqui, ó. E assim, gente, ele fica, é... Nem eu sei te dizer porquê. Mas, às vezes, ó, você abre e fica um lado... Tá certo? Eu terminei de dar uma ajeitadinha. Ficou todo de um lado vermelho e de outro lado branco. Tá vendo? E, às vezes, você abre e fica misturadinho. Nem eu sei explicar porquê. Porque já se abriu do mesmo jeito. Mas, às vezes, as fitas se misturam mais. Ó. Essa aqui já vai ficar misturadinha. Tá vendo, ó? Também, se você quiser deixar mais pro lado, tem como ir puxando a fita. Mas, ele saiu assim, não vou mexer, não. Por quê? Fica bonito também. Porque a intenção é essa. É fazer ele duplo. Como se tivesse um laço junto com o outro, ó. Tá vendo? Qual que vocês gostam mais... Comenta aí pra mim. Qual que vocês acham mais legal? Que ele fica mais misturadinho? Ou que ele fica tudo de um lado e do outro? Eu gosto assim, misturadinho também. É... O outro ficou separado. E esse já ficou... É... Esse ficou mais misturadinho. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Às vezes eu abro, fica super misturado. E, às vezes, fica metade. Não sei se é da fita. O dia que eu descobri o segredo, eu falto seis, tá? Que nem eu. Tá vendo a diferença, ó? Eu acabei de fazer esse da mesma forma, ó. Aí, eu consegui deixar ele tudo de um lado e do outro vermelho, ó. Esse já ficou misturadinho, ó. Ó, que graça, ó. Eu gosto dos dois jeitos. E vocês? Misturadinho ou de um lado só? Responde aí pra mim, gente. Ó, quem que não é inscrito no canal, né? É... Tem muita aula boa nesse canal. Tem buquê, tem arranjos, tem cesta. Tem muita gente aprendendo comigo. Muita coisa aí. Já se inscreva. Junte-se a nós. Vamos fazer, né? Um ajudar o outro. E lembrando que eu também tenho o meu treinamento Floricultura do Zero, que tá muito maravilhoso. Já tá transformando aí, fazendo transformação em vidas e pessoas. Com a fé em Deus, eu quero ajudar milhares de pessoas a fazer a transformação na vida de vocês, tá, gente? Gente, esse curso é pra ser uma... Na verdade, a gente tem que chamar, né, nem de curso, de um investimento aí na vida. Eu quero que esse investimento que vocês fizerem, que é um preço barato, perto de tudo que eu ofereço. Eu vou estar colocando, semana que vem, módulo de buquê de noiva. É... Enfim, o que eu puder fazer pra ajudar vocês que estão começando aí a crescer, eu vou fazer. E eu quero que ele seja a benção, que faça transformação, assim como a minha vida foi transformada e da minha família, aqui no mundo das flores, que faça também pra vocês, tá, gente? É só seguir o passo a passo e trabalhar com fé em Deus, que a vitória vem, né? Então, beijão, fica com Deus, fala aí pra mim qual que vocês gostaram mais. Deixa o comentário aí e, se Deus quiser, quarta-feira eu vou colocar vídeo novamente, tá bom, gente? Fica todo mundo com Deus e tchau!